Uma canção de Cartola dizia Surge alvorada, folhas a voar E o inverno do meu tempo começa a brotar, a minar É, o frio chegou e com ele a beleza dos campos da região nordeste do estado Que nos encantam como poesia A paisagem reflete a temperatura baixa Mas nada que um bom chimarrão, uma roda de amigos, a família reunida Não possam aquecer até as marcas negativas Que chegaram a menos 4 graus no último final de semana E em algumas localidades da nossa região A sensação térmica foi de menos 8 Há uns que gostam do inverno, outros nem tanto Mas o que importa mesmo é viver cada momento de cada estação Afinal de contas, todas têm suas belezas, seus perfumes Suas cores e sabores Qual general de campanha Vai mandar o minuano Virar com milar de manhas Intimidar o meu rancho Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ative o sininho Se inscreva no canal